Safra de soja no Brasil será maior que o esperado, Flamir Brandaliz e traz os detalhes. Você já acompanha a gente pelo Spotify, Deezer, o Apple Music? Pesquise aí na sua plataforma de áudio favorito pelo nosso podcast Paracatu Rural e acompanhe a gente por lá também. Mercado Agrícola Durante o plantio da soja no Brasil, muitas dúvidas em relação à produtividade foram levantadas, principalmente com as perdas registradas no Mato Grosso, um dos grandes produtores nacionais. Flamir Brandaliz, da Brandaliz Consulting, traz informações para a gente da soja. Ele comenta que apesar dos prejuízos no centro-oeste, as lavouras do extremo norte e do Rio Grande do Sul têm se desenvolvido, elevando a expectativa da quantidade a ser colhida na safra atual. Começamos o comentário de hoje com a situação do mercado internacional da soja. Nossa amiga soja começou a patinar lá em Chicago, né? Ela está com dificuldade de furar os 12 dólares e segurar. Ela acabou perdendo na semana aí os 11,80 de suporte, vem trabalhando levemente acima dos 11,80 até os 11,95, a janelinha dela está nesse ponto. Mas tecnicamente nesse momento a soja está entre 11,70 de suporte base, suporte mais frágil. 11,50 segue o suporte muito forte, 12 dólares é uma resistência fraca e 12,50 é uma resistência muito forte. Ela está dentro dessa janela com dificuldade de sair porque continuamos exportando forte, já vamos falar das exportações brasileiras. Temos a situação da safra ainda que está indefinida na América do Sul, principalmente se a gente pegar a situação da Argentina, né? Que está no início da colheita da safra da Argentina. A safra argentina vem com números muito bons nesse início de colheita, com indicativos aí, no caso da Argentina, 4% mais ou menos colhida. A safra deve ganhar ritmo aí nas próximas semanas. Ainda vai ter muita colheita no mês de maio na Argentina, a safra foi plantada mais tarde. Então a Argentina ainda corre o risco, se tiver alguma massa de ar polar entrando congeadas nas próximas 3, 4 semanas vai afetar a produtividade. Mas nesse momento temos as condições das lavuras dentro de condições, dentro de uma normalidade de safra, né? Houve uma leve queda na qualidade dessa semana frente à semana anterior, mas vai mantendo uma safra muito boa aí na Argentina. Nesse momento aí a média da produtividade da Argentina é 3.700 quilos por hectare nessas primeiras áreas colhidas na soja. Tem mais de 70% das áreas que estão com condições hídricas muito boas. O ano passado era menos de 50. Nesse momento tem perto de quase 80% de lavouras em condições entre boas a excelentes. Então a soja vai indo bem. Por isso que voltou a se comentar que a safra argentina, que tinha expectativa de 47, 48 milhões de toneladas, agora pode vir acima de 50 novamente. Ser mantido essa condição aí de lavouras agora que veio nessa fase da formação de vagem, enchimento de grão, incondições de chuva, teve chuvas na semana. Então isso pesa lá em Chicago, o pessoal tá olhando pra isso. Outro fator que também tá olhando é com relação à safra brasileira. Novos números começam a sair, a safra brasileira aparentemente tá um pouco maior do que era esperado aí. E nós, vamos dizer assim, até o meio de março, né? Porque até o meio de março pesavam muito as grandes perdas que tivemos no Mato Grosso. O Mato Grosso provavelmente perdeu um Paraguai e meio de produção nessa safra em função do clima. Também teve perdas em Goiás, Mato Grosso Sul, Bahia, Estados aí do cinturão no meio do Brasil também. Teve grandes perdas por causa do clima. Mas agora a safra do Sul e do Extremo Norte está chegando e também está com condições boas. A safra gaúcha aí tá surpreendendo as produtoras gaúchas aí com algo perto aí de uma colheita de 15%, um pouco mais. Então, mostrando aí que antes era uma projeção de 22 milhões de toneladas. Se mantido as produtividades atuais, pode chegar a 25 milhões de toneladas no Rio Grande do Sul. Dessa forma, o mercado segue acomodado em Chicago. Segue bem acomodado em Chicago, com pouco fôlego. E aí a dificuldade de ir acima do 12 e segurar. Outro fator importante que o mercado está olhando é com relação às vendas americanas tão fracas, né? Perante o que deveriam, vendas semanais, vendas acumuladas. Ao passo que as vendas brasileiras seguem aceleradas, mas eles olham mais para o umbigo deles. Falando em vendas brasileiras, o mês de fevereiro de março terminou, segundo a Cissex, com 12 milhões e 630 mil e 500 toneladas embarcadas. O março desse ano foi um pouco menor que o março do ano passado, que foi 13 milhões e 841,4 mil toneladas. Mas no acumulado do janeiro, fevereiro e março, nós temos 22 milhões e 100 mil toneladas de soja ganha em grão nesse ano. Frente a 19 milhões de toneladas no mesmo período do ano passado. Nós estamos com 3 milhões a mais de toneladas, justamente porque as primeiras lavouras brasileiras, principalmente do centro-oeste, elas morreram mais cedo, ainda colheu mais cedo e aí embarcou mais cedo. Está embarcando desde janeiro, fevereiro, março. Estamos com o recorde histórico do embarque acumulado de janeiro até agora. O outro recorde histórico do acumulado de embarques é o embarque do complexo soja, porque o farelo também está com o recorde histórico do embarque acumulado de janeiro até agora, 5,5 milhões de toneladas. O soja, farelo e óleo, no acumulado de janeiro até agora, está com 27,9 milhões de toneladas embarcadas, frente a 24,5 milhões de toneladas dos embarques do ano passado. Lembrando que ano passado também nós tivemos embarques recorde histórico de exportação da soja. Soja é o grande produto brasileiro. Nós tínhamos aí uma projeção de fechar o mês de março com um faturamento de 30 bilhões de reais e veio acima. 32,2 bilhões de reais em faturamento de exportação de soja, farelo e óleo. Quase 6,4 bilhões de dólares em faturamento do complexo soja. É o maior produto brasileiro e segue bombando na exportação nesse começo de temporada. Então acaba ajudando a economia brasileira com essa forte entrada de divisas. Esse é o mercado da soja que segue com indicativos que está com 85% da safra colhida nesse momento. Temos mais ou menos 65 milhões de toneladas da safra negociada e nesse momento as projeções estão em 148, 150 milhões de toneladas. Um pouco acima do que eram as projeções aí do mês de março. Mês de março trabalhávamos aí com 145, 148, 140, 150 no máximo. Agora ajustando um pouquinho pra cima por causa das condições gaúchas aí que estão vindo e mostrando que vem uma safra boa aí. Então isso pesando no mercado nesse momento aí. Por isso que estamos com atraso na comercialização, né? 65 milhões de toneladas e 150, o normal seria ter perto de 90 milhões de toneladas negociadas nesse mês de abril, né? Estamos atrasados, o produtor vai segurando, vai vendendo aos poucos. Ainda temos 8 milhões de toneladas da safra do ano passado de produtores, principalmente do sul do Brasil, que está depositado em cooperativas que o produtor não vendeu. E temos aí da safra 24, 25 o ritmo de negócios evoluindo. Aí os barter ganhando forças, com mais de 5% negociados da safra 24, 25. Lembrando que a safra 24, 25, ela está com indicativo que deve ter mais de 47 milhões de hectares plantados. Esse último ano foi 46, 46 milhões e pouco. E estamos aí com mais de 5% dela negociada, frente a 2% negociado no ano passado. O produtor correndo aí pra buscar os barters, os trocas, os insumos aí pra garantir a nova safra. Esse ano nós vamos ter uma corrida grande de renovação de cana também com soja, justamente pelo bom desempenho que está o açúcar no mercado internacional, o bom desempenho do álcool, né? Então automaticamente o setor da cana não quer ficar com cana de produtividade baixa, vai buscar renovar essa cana aí. E a soja vai dominar essa renovação de área aí, que provavelmente só na cana deve crescer mais de 1 milhão de hectares em renovações. Esse é o mercado da soja, que segue com a colheita. Ainda temos muita soja no campo ali nas próximas semanas. A Argentina começando a colheita e agora vamos ver o que vai acontecer por lá. Serão fatores importantes aí nas próximas semanas no mercado, que segue estagnado aí, está com dificuldade de evoluir. O mercado de porto também acomodado, de 125 aí no spot a 130 no julho. Deu uma acomodada, deu uma melhorada nos prêmios, pra não deixar as cotações despencarem nos portos. Isso que está acontecendo nesse momento no mercado da soja. Pois é, pessoal, quero agradecer demais a sua atenção e convidar você a acompanhar o Paracatu Rural em diversas plataformas online. Ó, você pode acompanhar pelo YouTube. Vai lá, inscreva-se no canal Paracatu Rural, marque o sininho pra receber as notificações. Pode também acessar o site paracaturural.com e cadastrar o seu e-mail. Nós também estamos em plataformas de áudio. Spotify, Deezer, Tunin, iTunes, SoundCloud, Google Podcast, na Alexa. Pesquisa na sua favorita por Paracatu Rural. Você ainda encontra a gente no Instagram, no Facebook, no Telegram, também no Twitter, X e ainda no canal do WhatsApp. Você já viu? Vai lá então, canal do WhatsApp, ali perto do status. Aí é só pesquisar Paracatu Rural. E se também quiser, pode acompanhar a gente ao vivo pelo rádio. É só pesquisar Rádio Boa Vista FM 96,5 MHz ou Rádio Diamante FM 100,3 MHz no aplicativo Rádios Net. Vou ficar esperando você, hein? Entre em contato conosco aí pelo WhatsApp também. Vai lá no nosso site, em qualquer uma das nossas plataformas digitais, pega o nosso contato e entre em contato com a gente. Vou ficar esperando você, hein? Valeu! Todos nós temos aquele amigo que fala muito, mas nunca nos apoia de verdade. Provavelmente também a gente já foi assim algum dia, né? Com algum amigo nosso. Dizemos que vamos fazer algo muito legal ou impressionante, mas no final das contas não podemos realmente cumpri-lo. Uma das coisas incríveis sobre Deus é que Ele não apenas fala muito, mas sempre nos apoia. Deus fala sobre o Seu amor por nós, sobre o fato de que Ele nos ama mais que podemos imaginar. Ele provou que isso é verdade ao enviar Jesus Cristo para morrer por nós. Jesus sempre fez o que disse que faria, provando que podemos confiar em Suas palavras e em Suas ações para conosco. hoje, gaste alguns minutos aí para agradecer a Deus. Agradeça a Deus tanto por dizer quanto por provar que te ama. Esse devocional faz parte do plano de estudos Vida Após a Morte do aplicativo Biblia.com. Muito obrigado pela sua atenção. Deus te abençoe. Até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acorda de manhã para prozear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região, com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação E o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural